Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Foi gol E esse passe Gostei a dobra do nosso chitado E o Boizinho lá só esperando O Boizinho lá só esperando E o Boizinho lá só esperando Mãe Vai pro chitado Levanta a cabeça Olha Olha o Boizinho Preto bola Preto bola aí por favor Acompanha o seu Acompanha o seu Você deixou o seu Passa Boizinho Passa Boizinho Passa aqui ó Aí ó Ai que boa Acompanha o seu Preto bola aí por favor Por favor Por favor Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Bora Boa Eita Vitinho Boa eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Eita Vitinho Tem a manha do lançamento, tem a manha das paradas, nesse aqui o caba tá travado demais Traves Eita O que é isso, hein, Mikael? Oh, lá...